Música Ver a gaga no Rock in Rio Quebrei o meu cofre de porquinho Chegando aqui Foi que eu vi que a gaga não vem mais Patuco ingresso Eu postei no Face Bon Jovi, Shawn Mendes, Justin, Gimberley Que eu vim de tão longe E já que a gaga não vem mais Vou no Marrow Pile Tenho Marrow Pile Ouvi a Pablo cantar e lacrar Com a fangue no dueto A lixa aqui Chegando pra cansar Mas a cia também não vem No Instagram Riqueza eu ostentei Mas a grana é do meu pai Fiquei sem gozada E porém me leva pro show da gaga Tchau, tchau.